E aí Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto Paranói Hoje trazendo para vocês algumas novidades que saíram lá no fórum, né? A gente estava esperando aí o desconto nos uniformes, né? Aquele 40% que geralmente acontece na última semana, né? E está um pouco confuso e ainda não veio, né? Tem vindo aí para os trajes que estão sendo lançados e os seus trajes, quer dizer, os seus subtrajes Mas até agora não teve aquele desconto para todos os trajes de 40% e muita gente está em dúvida, né? Então eu vou ler aqui e dizer o que é que eu acho, o porquê de não ter vindo por enquanto, tá? Ainda acho que pode vir E a gente vai dar uma lida e depois eu vou dar uma explicação aí Para usar um pouco da lógica que a Netmarva possivelmente está usando aí, né? Mas vamos lá para o fórum, né? Vai deixando aquele like aí se você não for inscrito, se inscreve no canal Eu sei que muitas vezes é a primeira vez que vocês encostam aqui Então vai ser um prazer ter vocês comigo Lives 1 da sexta às 22 horas Mas hoje a gente vai começar um pouco mais cedo às 8 Eu estou fazendo uma saga da SL sem fim aí, né? Tentando quebrar o meu recorde que é chegar no andar 200 Então vamos lá, evento especial de janeiro Lá, né? Saudações agentes e seu CM Fragment do MAPTURY FIGHT Seis super-heróis superaram as desafiadoras fases especiais de janeiro Antes de prosseguir para novas batalhas Reorganize suas cartas, né? Seus cartas de quadrinhos e gastos de ouro Que você economizou para atualizar seus heróis Aguardamos sua participação ativa Pois os tokens que você coletar junto com seus heróis atualizados Podem ser trocados por baús especiais Eu vou explicar como é que funciona esse evento, né? Que acontece mensalmente Então ele vai começar aí Na verdade acho que já deve ter começado, né? No dia 11, terça-feira Até quarta-feira, dia 19 Então teremos aí 50 fichas por dia Então cada baúzinho desse custa 10 Então tem 5 chances por dia De vocês arriscarem Pegarem aí Alguns CTPs Uma chance muito mínima, né? De outros materiais Que possivelmente é o que vocês vão pegar Tem aqui na mais remota também Das possibilidades Um mega bilhete de 6 estrelas Então é bem difícil pegar CTP É, mas já teve amigos meus Que pegaram aí Então Tem 5 chances de área, né? De vocês arriscarem aí Esse baú Basta fazer as missões que são facílimas Pegar os tokens E ir lá na loja e arriscar Então tem um evento bônus, né? De gastar gold Vocês gastando gold aí Também vão pegar algumas recompensas De materiais aí É, quando gastar 50 milhão Vai pegar o prêmio máximo aqui Que são prêmios bem ruins É, o melhorzinho Acho que é uma carta mítica Então nada demais É só evento rotineiro E a gente vai ganhar Entre o dia 14 e o dia 17 Uma caixa de platino, né? Caixa de platino aí E podem vir dentro dela Alguns desses materiais aí, né? Melhores prêmios aí Seriam o Mega T2 E um Mega 6 estrelas, né? De ranking Ou 10 milhões de gold Seria muito bom A gente só ganha uma vez Na melhor das hipóteses aí Vocês podem ganhar Algum prêmio muito bom Ou Se contentar com bilhetes Pedra Norn Ou Norn do Caos Então Teremos desconto De remoção De cartas Geralmente Quando eles mandam Esses descontos De remoção de cartas Ele também bota Todas as cartas Lá na loja Com chance aumentada Geralmente, né? A gente vai olhar Já tá ou não Que começa também hoje Até o dia 17 Então se você tá com aquela carta Que tá pensando em remover E não quer se livrar dela Porque, sei lá Quer fabricar Ou quer usar Pra combinar A fabricação Então Sua oportunidade chegou É Vai lá E remove aí Lembrando Gasta cristais Não é de graça Tá bom? Então pense com sabedoria Antes de fazer qualquer coisa Relacionado Então vamos lá Agora pro jogo Se tratando do jogo, né? Estamos aqui na terceira semana E que começou aí O O evento de check-in De 28 dias Que dá aquele baú de CTP, né? Geralmente O desconto de cartas Ele vem nessa terceira semana Por que que eu acho Que não veio? Só são teorias Que foram inclusive Levantadas ontem Na live, né? Pra ver o baú despertado Então a gente Tá aqui Com o último dia Eu acho De desconto Para os trajes É porque eu já peguei os trajes, né? Para os trajes Da Billy Pet Essa eu não me engano Acaba hoje Sendo que eu não tenho como Fez, né? Deixa eu ver aqui É, não dá pra ver Porque eu comprei os trajes, né? Mas se eu não me engano Os trajes De gala Eles acabam hoje A promoção, né? Eu posso estar enganado E talvez amanhã A gente tenha Alguma coisa relacionada aí A os trajes Ao desconto total De trajes, né? Para todos os personagens Então Creio que por esse motivo Eu ainda não tenho mandado Talvez as datas Não bateram, né? Mas, cara Geralmente Todo mês Eles mandam Se eles não mandarem Esse mês Vai ser algo muito esquisito Então fiquem tranquilos Não se desesperem E É muito mais fácil De ter O desconto Do que não ter, tá? Então o evento Que a gente estava falando lá É esse aqui Vocês vão fazer aqui, ó É, algumas fases Que são bem fáceis Pegar esses tokens E podem pegar aqui Diariamente Essa caixinha Tá? E nessa caixinha Vocês podem pegar Esses materiais Muito remotamente Vocês vão ganhar CTPs, né? Tem todos esses CTPs disponíveis Não quero Desencoração Desencorajá-los Mas é porque A chance é mínima Então Se você tiver Com muita sorte Você pode aí Adquirir um CTP No baú Do evento Fora isso De novidade Não tem muita coisa, né? Aquela remoção De cartas Deixa eu ver a loja Que devem estar Com todas as cartas aqui A chance aumentada Não tá Geralmente Eles colocam Ah, eu acho que é porque Também não entrou Ainda Deixa eu ver se já Entrou o desconto De carta Não Ainda tá o preço Cheio Então Eu acho que Começa amanhã É, tem um dia E 23 horas Então acho que Na próxima Quando entrar o desconto De remoção Geralmente eles colocam Com a chance aumentada Todas as cartas Então pode ser a chance De vocês adquirirem As suas cartas Prêmio, né? Não é a melhor forma Já que eles Tendam duas formas De vocês pegarem Cartas mensalmente Então Não sugiro Que gaste seus cristais Tem que ser na Black Friday Ou no aniversário do game Que dá um desconto 50% Nos baús Não É 20% Eu sei que fica 400 cristais Ao invés de ficar 675 Vocês tem um desconto maior E vocês podem aí Pegar com mais facilidade As suas cartas Prêmios E CTP Então É por sua conta e risco Seus ricos Cristais Aí, né? Eu acho que é isso Então peço pra vocês Ficarem tranquilos Se tiver alguma novidade No fórum Sobre o desconto Em trajes Eu vou vir aqui E vou trazer pra vocês No mais Essas são as notícias Do dia Paranoia News Trazendo aí Mais uma atualização Sobre as notícias Do fórum E se caso houver Alguma coisa A mais do que isso Durante o decorrer do dia Eu venho pra cá E trago também, tá? Lembrando mais uma vez 20 horas de hoje Temos live DSL Sem ficando continuidade Eu parei no andar 70 E a gente vai continuar Fazendo isso daí Pra quebrar nosso atual recorde Que é o andar 191 Tamo junto Até a próxima Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri